Vidro de carro é muito difícil de limpar, né? Porque ele mancha. Eu tenho uma diquinha de como limpar ele a seco e ainda tirar risco do vidro da frente do carro que causa visão dupla e pode acontecer um acidente. Você quer saber essa diquinha? Ok, dá aí o seu like, aquele positivo que ajuda o canal. E vamos lá! Você vai precisar apenas de um bombril. É, um bombril. Você acha que ele risca? Não, mas eu peguei essa dica com uma pessoa experiente em limpar carro. Você vai usar o bombril de forma reta, tá? Não dobra ele, não deixa ele criar glúteo. Aí você vai fazer isso, ó. Sempre no mesmo sentido, ó. Nunca você faz assim, viu? Porque aí vai riscar. Ó como tá limpando. Faça isso no seu vidro todinho. Você viu no começo como tava sujo, cheio de mancha? Olha, ficou limpinho, apenas passando o bombril. A dica é essa, ó. Abrir a sua mão com o bombril bem abertinho. Não deixa criar bolinha, senão vai riscar, tá? Você, ó. Só, vou mostrar de novo, tá? Só no movimento, ó. Assim, pressionando a mão contra o vidro, tá? Depois que tirou as manchas, os riscos, aí você vai com o paninho bem macio, né? E vai só tirar a poeirinha que ficou. Pano seco, viu? Aí você passa em todo o seu vidro, ó. Fica limpinho, brilhando. Melhor do que você molhar e ficar todo manchado, viu? Vale aí aquele like legal. Compartilha com os amigos. Se inscreva no canal. E não esqueça de acionar o sininho pra receber vídeos novos. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!